Meu nome é Haroldo Pinheiro, sou arquiteto e daqui a poucos dias vou votar no segundo turno no Fernando Haddad, da Presidente da República. Vou votar no Fernando Haddad porque, entre os dois que se apresentam, é o que mais se aproxima dos ideais que nós defendemos desde a época de estudante, desde a época da universidade. Tenho alguns amigos queridos que pensam de modo diferente, que pensam em votar no outro candidato e é a eles que eu me dirijo. Vamos refletir, lembrar desses nossos ideais e dar uma chance à nossa esperança, dar uma chance às nossas expectativas de construção de um país melhor para nós, para os nossos filhos. Um abraço para todos e bom voto.